Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal, certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um Hazel Party, fechou? Vai acompanhando aí que eu vou mostrar o passo a passo pra vocês E lembrando, se você quiser ficar por dentro de ainda mais técnica No link da descrição desse vídeo aí tem o link do nosso curso online aí Onde você vai destravar ainda mais encoste pro dia a dia, corte artístico e muito mais, fechou? Link tá na descrição, é só clicar e garantir, hein? Bom, pessoal, então eu vou começar a cortar o cabelo do meu cliente aqui nessa parte de cima primeiro Onde eu vou começar a cortar, pentear o cabelo dele pro lado, ó E vou jogar essa parte aqui pra baixo, ó Deixando um pouco mais de volume Então eu vou jogando todo pro lado esse cabelo dele aqui, ó E vou tirar mais ou menos um pouquinho aqui dessa parte de cima, ó Vou fazer aqui agora uma linha reta, ó Pra gente poder fazer o nosso Hazel Party O Hazel Party que eu vou fazer aqui, ele não vai ser com aquele risquinho, tá, pessoal? Ele vai ser só mesmo, é, o cabelo mesmo deitado, ó Eu vou abaixando aqui já esse cabelo, ó, jogando pra baixo Vamos definindo aqui já esse cabelo, nosso cliente Tô trabalhando aqui em 90 graus reto, ó E vamos dando continuidade jogando pra trás, pro lado, ó Pro lado pra baixo, né? Pra trás e pra baixo Agora eu vou aqui em cima E vou tirar algumas pontinhas do cabelo dele, ó Pra mim poder jogar o cabelo dele pro lado, ó Vou tirar uma pontinha aqui ou outra, ó Olha E vamos trabalhando por todo o cabelo dessa forma, ó Jogo pro lado E vamos tirando essas pontinhas, beleza? E lembrando, pessoal, que no link da descrição desse vídeo aí Eu tenho o link do meu curso online Se você quiser ficar atualizado aí Ainda mais técnicas que eu utilizo pro corte pro dia a dia E corte artístico É só clicar no link da descrição desse vídeo aí E garantir o curso, fechou? Então, ó Vou jogando aqui todo pro lado, pessoal, ó Pode jogar bem todo pro lado esse cabelo, ó Olha E eu vou fazendo do outro lado da mesma forma Ó Vou tirar mais as pontinhas mesmo, ó Do cabelo dele, ó E assim Eu vou fazendo por todo o cabelo dele, ó E agora Eu vou definir Em 90 graus aqui essa lateral, ó Beleza? 90 graus reto, ó Tirando mais as pontinhas, ó Olha E depois Eu vou começar a cortar aí embaixo Mas vocês podem ver Que eu deixo todo o meu cabelo já Praticamente conectado E agora eu vou começar a secar E agora, pessoal Vou começar a secar esse cabelo aqui Jogando ele pra baixo, ó Com ar quente E na temperatura E velocidade no máximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, então eu vou começar aqui, ó Cortando essa lateral do cabelo do meu cliente Já cortei o outro lado e deixei esse lado aqui Pra mostrar pra vocês o passo a passo, tá? Vou começar a trabalhar com o meu pente Um e meio aqui alto, ó Vou começar a trabalhar com o meu pente um e meio alto Em movimento semolte E eu vou deixando mais essas arestas dele aqui bem preservadas, ó Vocês podem ver que eu tô trabalhando com o meu pente Um e meio lá em cima mesmo, ó Limpando aqui o máximo que eu posso dessas laterais Ó E agora meu pente um e meio baixo, ó Ó Viu limpando com o meu pente um e meio baixo E só penteando pra trás, ó Tipo pra trás pro lado, né? Ó Limpei bem essa lateral dele E agora o meu próximo passo vai ser o quê? Vou trabalhar três dedos aqui acima da Da orelha dele, ó Só com a zero baixa, ó Três dedos acima da orelha dele com a zero baixa E vou trabalhando, ó Com ela mais reta, pessoal, ó Ela não vai ter essa curvinha aqui, ó Então vou trabalhando com ela mais reta Em movimento semolte E vamos indo pro todo o cabelo dessa forma Ó E eu vou limpando bem leve, ó Essa graduação, ó O próximo passo vai ser o quê? Vou limpar com a zero alta, ó Movimento semolte E eu vou limpando aqui só essa lateralzinha aqui mesmo, ó Só com a zero alta, ó E agora eu vou trabalhar com a zero intermediária Entre a zero alta E a zero baixa, ó Só com a zero intermediária apagando essa linha, ó Olha como já vai ficando Meu fade, ele vai disfarçando bem rapidamente, ó Bem rapidinho Aqui ele já vai pegando essa transição de cor O próximo passo vai ser o quê? Eu vou vir aqui agora com o meu pente 1 E vou vir com o meu pente, ó Normal, ó De corte, ó E eu vou limpando com o meu pente 1 alto, ó Vim eu limpando essa lateral aqui com o meu pente 1 alto Porque eu já passei o pente 1,5 Vou trabalhar com o pente Um intermediário, ó Até eu descer com o meu pente 1 baixo, ó E agora eu vou descendo com o meu pente 1 baixo, ó Ó Pente 1 alto jogando pra trás, ó E vou quebrar aqui agora, pessoal Essa lateral, ó Com a tesoura de desbaixo, ó Só que eu não vou quebrar tanto as minhas arestas Porque eu vou utilizar as arestas Pra mim poder jogar esse cabelo pra trás Conhectando um pouco mais, ó Ó Eu vou apagando só com a tesoura de desbaixo, ó Ó Só apagando com a tesoura de desbaixo esse meu fade, ó Pode subir até um pouquinho mais, ó Pra você encaixar mais essa lateral do cabelo dele, ó Então, ó Minha tesoura de desbaixo eu vou quebrando, ó Esse volume, ó Ó Por todo o cabelo dele, pessoal Olha como que já ficou O próximo passo vai ser o quê? Vou limpar ele aqui Eu não vou fazer essa curvinha aqui, ó Pessoal Vou fazer só essa parte de cima, ó Deixar bem retinho, ó E vou deixar dessa forma que vocês estão vendo aí, ó Ó Vou dar um toquinho Limpando com a minha gilete, ó E aqui ele vai ficar espalhado Jogado pro lado, ó O próximo passo vai ser o quê? Antes de eu tirar essas marcações Eu vou trabalhar com a minha Maquininha de acabamento, ó Ó Eu vou descendo esse cabelo pra baixo Porque eu vou estar utilizando aqui a shave, ó Ó E agora eu vou vir por cima aqui, ó Bem levinho, ó Com a minha maquininha ao contrário, ó Criando aqui a parte bem clara da minha pele, ó Ó, do meu fade, ó E agora, pessoal Eu vou limpar essa parte de baixo com a shave, ó Vou limpar o máximo que eu posso com a minha maquininha de acabamento E logo em seguida Eu vou vir com a shaver, beleza? E lembrando, pessoal Se você quiser ficar por dentro das minhas técnicas aí De corte Por dia a dia Finalização É só clicar no link que tá na descrição desse vídeo aí E garantir a sua vaga do meu curso subarbeiro atualizado aí Que o link tá na descrição, fechou? Então, ó Agora vamos passar aqui a shave nessa lateral Do cabelo dele, beleza? Vou vir com a shave aqui, ó Vou vir normal Porque eu já fiz essa linha em transição Pra me facilitar Na hora de eu tirar essas marquinhas, ó Então eu vou com a maquininha de acabamento Vou com a máquina shave normal Até em cima mesmo, ó Tirando essas marcas, ó Olha Vou limpando aqui o máximo que eu posso Só com a shave, pessoal Eu vou tirando essas marquinhas, ó E agora Eu vou com a minha maquininha de acabamento, ó Eliminando essa linha de transição, ó Só de ter limpado com a linha de transição Essa parte que a shave passou Essa linha já vai sumir, ó Só que ela não sumiu toda, pessoal Então o que eu vou fazer? Vou trabalhar com a minha Maquininha de acabamento Só nessas partes que ela não sumiu, ó Aí eu vou com uma lâmina só Pra não marcar, ó E aí pronto, ó Tá resolvido aqui, ó Resolvida a charada Matou a charada Olha como já ficou E agora Vamos voltar aqui pra baixo Vou voltar com o meu pente 1, ó Meu pente 1 intermediário E meu pente 1 baixo, ó Eu vou pagando aqui, pessoal Aqui agora Algumas imperfeiçõesinhas do meu corte, ó Ó Várias imperfeições Olha como já ficou E agora O que que eu vou fazer? Vou trabalhar com a zero alta aqui da minha máquina Mas com a pontinha da minha máquina Eu vou apagando essas linhas, ó Só com a zero alta, ó Vou apagando aqui algumas linhas que ficou, ó Do meu degradê, ó Só com a zero alta, pessoal Ó, eu vou tirando essas marquinhas, ó Olha como já ficou essa lateral Vou passar o pentezinho meio aqui Ó, pessoal Vou vir com o pente meio aqui agora E vou tirando essas marquinhas, ó Só com o meu pente meio alto E meu pente meio intermediário, ó Já sumiu essas marquinhas no meu fade, ó E pente meio baixo, ó Fechou? Ó, agora a gente vai quebrando aqui, ó Um pouco desse volume aqui do cabelo do meu cliente, ó Com a tesoura de desbaste Beleza? Por todo o cabelo aqui, ó Eu vou trabalhar entre uma a duas Pra tirar um pouco do peso do cabelo dele Pra que eu possa direcionar o cabelo dele pro lado, ó Beleza? Então, ó Por todo o cabelo dele eu tô fazendo Essa texturização, ó O nome dessa texturização É texturização Pro irmão, tá? Então vamos lá Agora vamos escovar o cabelo dele Então, pessoal Vou direcionar o cabelo dele todo pro lado aqui agora Pessoal, vou passar um pouquinho de pomada aqui agora Efeito brilho na mão E vou jogar esse cabelo aqui, ó Todo pro lado aqui agora Ó, aqui a gente vai pentear esse cabelo pra baixo Jogando um pouco pro lado, pra trás E aqui eu vou jogar todo pro lado E vou dar um volume somente no topete, ó Ó, joguei o cabelo dele todo pro lado E vamos dar um volume aqui agora Só nessa parte do topete, ó Olha como vai ficando E agora eu vou pentear o cabelo dele Aonde vai mudar todo o cabelo dele E agora, pessoal Vou jogando esse cabelo aqui dele todo pro lado, ó Que eu vou deixar ele bem coladinho Então eu vou penteando aqui todo pro lado E aqui eu vou jogando todo pra trás, ó Vou vir com o pente aqui um pouco mais fechado Pra eu conseguir jogar esse cabelo mais pra trás, ó Ó, pessoal Tô vindo com o pente aqui mais fechado Pra que eu possa jogar esse cabelo um pouco mais pra trás, ó E obedecer um pouco mais, ó E agora aqui, ó Eu vou jogando bem pro lado mesmo, ó Deixando esse cabelo bem coladinho, ó Olha como vai ficando insano Olha Por todo o cabelo dele Eu vou fazendo desse jeito, ó Ó, jogo todo pro lado E agora eu vou dar um volumezinho Nessa parte do topete, ó Ó, dou uma estruturazinha E jogo pro lado, ó Ó, vou jogando pro lado e pra trás, ó Olha como já vai ficando E agora pra segurar mais, pessoal O que eu vou fazer? Eu vou jogar lá aqui, aqui Por cima desse cabelo, ó Pra ele travar bem mesmo, ó Então eu vou jogando bem por cima E depois eu vou vir com o pente aqui Pra ele segurar um pouco mais, ó Ó, pode jogar bastante lá aqui Pra travar bem o cabelo, ó Olha como vai ficando já esse cabelo dele E agora eu vou travando aqui, ó Vou penteando Ele vai obedecer um pouco mais, ó Ó E vou jogando aqui, ó Pro lado e pra trás, ó E agora eu vou travando com o laque Só que eu vou trabalhar no jato frio Porque eu utilizei uma pomada de efeito brilho, tá? Pra não derreter essa pomada E acabar bagunçando Descolando esse cabelo, ó Vamos lá Amém Pronto Vamos lá. Vamos lá. Então rapaziada, esse é o meu cabelo finalizado aí, um razor partezinho bem colado. Vou fazer um 360 pra vocês, ver como ficou o cabelo. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra você ficar dentro de todo o conteúdo que eu solto aqui no canal, fechou? Lembrando que no link da descrição desse vídeo, eu tenho o link do meu curso online barbeiro atualizado, onde você vai aprender muito mais tipo de técnica comigo, finalização, corte pro dia a dia, muita coisa insana. É só clicar no link que tá na descrição desse vídeo aí e garantir, fechou? Tamo junto e é nóis, hein?